Deus jura a Cristo Seu filho no caminho Que deve andar E dele quando for Já velho Não há de se desviar Domingo bem cedo Leve-o ao templo Para aprender do Cristo O magno exemplo Educa o seu filho No caminho que deve andar E dele quando for Já velho Não há de se desviar Vem na ordem no templo Na hora de adoração Deve ser de ficar quieto Em atitude de oração Educa o seu filho No caminho que deve andar E dele quando for Já velho Não há de se desviar Educa o seu filho No caminho que deve andar E dele quando for Já velho Não há de se desviar Não há de se desviar Mas dá te desviar E dele quando for Já velho Como nooulder E burdens E vem plantation A CIDADE NO BRASIL